E aí, tudo bem? Ó, eu vim aqui porque eu tenho uma proposta a fazer. Mas vai ser aqui dela. Oh, oh, caramba! Não é que eu vim parar aqui dentro do Metaverso mesmo? Bom, a minha proposta nada mais é do que um convite. Ah, mas eu tenho que te falar antes o que é isso aqui, né? Isso daqui, gente, é o MetaTV. É o primeiro canal de televisão do Metaverso. Não sei se é o primeiro. Mas a gente finge que é. E a minha proposta nada mais é, como eu disse antes, o convite. O convite para você ser um dos apresentadores dos programas que tem aqui dentro do MetaTV. O primeiro de todos é o Carametade. Carametade. É um programa de namoro dentro do próprio Metaverso. A sua função vai ser unir casais aqui dentro. Já pensou que legal você ser responsável pelo casamento de alguém? Muito show, né? O segundo de todos é o Gameta. O que é isso, Christopher? Gameta. Gameta nada mais é do que um programa onde a gente vai falar dos jogos mais atuais do Metaverso. Jogos VR. Depois a gente tem o Gourmeta, que é um programa de culinária no Metaverso. Olha que legal. Você vai ter que pegar um tomatinho virtual lá e ensinar a sua receita. Agora a gente tem um muito interessante, que é o Metabuleiro. Metabuleiro é um programa que vai falar de jogos de tabuleiro. Só que, obviamente, para isso, a gente vai usar o Tabletop Simulator. Por isso é importante você ter um PC, né? Se for apresentar esse programa. MetaLands. Esse que leva quase que o nome dessa ilha aqui. Você e eu vamos viajar aí pelos mundos do VRChat. Vamos conhecer... Não precisa ser só do VRChat, mas de outros Metaversos. Vamos conhecer os lugares mais loucos. E mais interessantes. E mais interativos. Enfim, tudo isso que o Metaverso nos proporciona. MetaLands. O programa vai revelar os melhores talentos do Metaverso. Seja um cantor, seja um ator. Um artista, né? Um artista, é claro. Quando eu falo ator, é atriz. E fica esse verso. MetaLock Show. O seu sonho sempre foi ser o Jô Soares ou o Danilo Gentili. Se bem que o Danilo Gentili agora está enfrentando os problemas. Mas aqui dentro vai ter um Talk Show. Isso aí. Um Talk Show dentro do Metaverso. Cara, isso é demais. MetaMão no Controle. Ah, vocês acharam que eu ia esquecer dos RetroGamers. Jamais. Aqui, com o uso do nosso querido EmuVR. E por consequência, você tem que ter um PC para isso. A gente vai apresentar os jogos do passado. Jogado de soldo, claro, em VR. MetaMerchan. MetaMerchan nada mais é do que o horário comercial do nosso MetaTV. Aqui, se você tiver algum conhecido. Ou alguém que queira mostrar o seu produto. É só anunciar aqui na MetaTV através do MetaMerchan. E também temos, vocês acharam o quê? Que era só a TV aberta e tinha novela? Metanóvel. A gente vai reunir os mais incríveis atores do Metaverso para fazer pequenas esquetes. onde contaremos belas histórias de emocionar ou até mesmo que, não sei. Eu sou péssimo ator, por isso que eu não estou conseguindo falar direito. MetaTap. Aqui teremos dicas de aplicativos em VR. Você sabe aquele aplicativo legal, né? Para colocar aí no seu óculos VR. Não, você vai apresentar esse programa. MetaTap. Aqui é o programa dos artistas. Aquele que usa aquarelas, que usa tintas, paintbrushes, qualquer outro aplicativo de desenho, de pintura aqui no Metaverso. Ah, e claro, a gente não pode esquecer do MetaTips, que é o programa de dicas em geral, né? Temos alguns conhecidos aí, alguns youtubers, que mandam muito bem nas dicas. Posso citar, inclusive, o Marco Pereira. Marco, se você estiver vendo isso daqui, você também está convidado a ser um dos apresentadores do MetaTips. O MetaTrash nada mais é do que um programa de esquetes trash, né? Onde a gente vai fazer algumas pegadinhas, algumas zoeiras, trollagens, tudo aqui no Metaverso. Vamos morrer de rir. Afinal de contas, tem a coisa melhor do que dar uma zoada na galera. E, agora, por último, o Metaversus. O Metaversus vai ser um programa de game show, onde equipes ou até mesmo pessoas se enfrentarão, né? Para, no fim, ganhar um prêmio. Bom, essa daqui é a minha apresentação sobre os programas do MetaTV. E, mais uma vez, eu gostaria de te convidar para ser um dos apresentadores de um desses programas, ou dois, ou três. Você que sabe. Quantos programas você quiser participar, você vai me inscrever aqui, né? Vai me responder dizendo. Ah, eu quero participar desse, desse aqui. Tá? E aí, eu vou explicar como que isso vai funcionar. Tem coisas que só o Metaverso pode proporcionar. Uma delas é essa loucura aqui. Nessa minha ilha, a gente tem um Cristo Redentor. Opa, aqui. E um Masp. No mesmo lugar, praticamente. Vocês devem estar se perguntando. Vem cá, como é que você está conseguindo se filmar em terceira pessoa? Na verdade, tem um outro usuário, que é um cameraman, né? Que eu vou estar controlando aqui no PC e te filmando. Você vai me avisar. Eu vou vir com o meu cameraman aqui. E vou te filmar em determinado mundo, com cenário, né? Característico, eu vou te passar o link. Nesse cenário, você vai apresentar, né? Você falando, ó, hoje eu vou jogar o Beat Saber. Você, dentro do seu Quest, você vai filmar a sua jogatina de Beat Saber. E, claro, sempre botando muitos comentários. É muito importante você estar sempre falando no meio da jogatina. Vão ter programas, na verdade, onde vai ser tudo feito aqui pelo próprio PRChat. Vai funcionar da mesma maneira. Eu vou entrar com o meu login do cameraman, né? E você vai apresentar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da ideia. E bem-vindos à MetaTV. Valeu! Tchau, tchau!